Se bateu uma saudade louca de você Fico rolando na cama, não consigo esquecer O pensamento vai longe buscando você Quando chega a noite, só quero te ver Dói, 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 saudade, amor Dói, 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 volta por favor Dói, 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 saudade, amor Dói, 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 volta por favor Se bateu uma saudade louca de você Fico rolando na cama, não consigo esquecer O pensamento vai longe buscando você E quando chega a noite, só quero te ver Dói, 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 saudade, amor Dói, 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 volta por favor Dói, 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 saudade, amor Dói, 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 volta por favor Chama no piseiro Essa é mais uma do papai E essa é mais uma parceria de sucesso Valeu Cristiano Poeta Vamos junto e misturado Hoje eu tô preparado pra cerveja gelada O paredão nudoso, brota a mulherada O som é de primeira, só moda estourada Vem com o Natan Rios, o estouro da vaquejada Hoje eu tô preparado pra cerveja gelada O paredão nudoso, brota a mulherada O som é de primeira, só moda estourada Vem com o Natan Rios, o estouro da vaquejada A festa tá bombando, só quem não foi não vai O sistema que é bruto é na pegada do papai É na pegada, é na pegada, é na pegada do papai O paredão tocando é estouro da vaquejada É na pegada, é na pegada, é na pegada do papai O paredão tocando, brota a mulherada É na pegada, é na pegada, é na pegada do papai O paredão tocando é estouro da vaquejada É na pegada, é na pegada, é na pegada do papai O paredão tocando, brota a mulherada Chama na pegada, pai Hoje eu tô preparado pra cerveja gelada O paredão nudoso, brota a mulherada O som é de primeira, só moda estourada Vem com o Nathan Rios do Estouro da Vaquejada Hoje eu tô preparado pra cerveja gelada O paredão nudoso, brota a mulherada O som é de primeira, só moda estourada Vem com o Nathan Rios do Estouro da Vaquejada A festa tá bombando, só quem não foi não vai E o sistema que é bruto é na pegada do papai É na pegada, é na pegada, é na pegada do papai Pare tão tocando, é estouru, tá vaquejado É na pegada, é na pegada, é na pegada do papai Pare tão tocando, brota a mulherada É na pegada, é na pegada, é na pegada do papai Pare tão tocando, é estouru, tá vaquejado É na pegada, é na pegada, é na pegada do papai Pare tão tocando, brota a mulherada É na pegada, é na pegada, é na pegada do papai O paredão tocando é estouro da vaquejada É na pegada, é na pegada, é na pegada do papai O paredão tocando é estouro da vaquejada É na pegada, é na pegada, é na pegada do papai O paredão tocando é estouro da vaquejada É na pegada, é na pegada, é na pegada do papai O paredão tocando é estouro da vaquejada É na pegada, é na pegada, é na pegada do papai O paredão tocando é estouro da vaquejada É na pegada, é na pegada, é na pegada do papai O paredão tocando é estouro da vaquejada É na pegada, é na pegada, é na pegada do papai Esse é mais um sucesso novo pra vocês Vem se apaixonar comigo assim, ó Natan Rios, o Vera na Pisada Tudo no começo é flores, até eu descobrir quem é realmente você Sempre com seu joguinho de desinteresse, ainda vem dizendo que se arrependeu Agora não dá, não quero mais, vou seguir minha vida e te deixar pra trás Não, não dá, valeu, quem não quer sou eu, esqueça que um dia me conheceu Você trouxe, eu já larguei já faz um tempo, foi brincar com seu joguinho de quem ama menos Você trouxe, eu já larguei já faz um tempo, e se der recaída agora só lamento Você trouxe, eu já larguei já faz um tempo, foi brincar com seu joguinho de quem ama menos Você trouxe, eu já larguei já faz um tempo, e se der recaída agora só lamento Tudo no começo é flores Até eu descobrir quem era realmente você Sempre com seu joguinho de desinteresse Ainda vem dizendo que se arrependeu Agora não dá, não quero mais Conseguir minha vida e te deixar pra trás Não, não dá, valeu, quem não quer sou eu Esqueça que um dia me conheceu Cê trouxa, eu já laquei já faz um tempo Foi brincar com seu joguinho de quem ama menos Cê trouxa, eu já laquei já faz um tempo E se der recaída agora é só lamento Cê trouxa, eu já laquei já faz um tempo Foi brincar com seu joguinho de quem ama menos Cê trouxa, eu já laquei já faz um tempo E se der recaída agora é só lamento Cê trouxa, eu já laquei já faz um tempo Eu já laquei já faz um tempo E ninguém segura Vou arrochando o nó no compasso do forró Eu quero ver você dançar Olha que vai subir o pó Meu negócio é vaquejada e dança forró Pega as vaqueirinhas e arrochar o nó Meu negócio é vaquejada e dança forró Pega as vaqueirinhas e arrochar o nó Puxa meu negócio é vaqueirinha e arrochar o nó Meu negócio é vaqueirinha e dança forró Pega as vaqueirinha e arrochar o nó Pega as vaqueirinha e arrochar o nó Pega as vaqueirinhas e arrochar o nó Pega as vaqueirinha 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 e arrochar o nó